rapaziada fala sobreviventes e aí meus trutas rapaziada project star project starzinho rapaziada joguinho não digo que é novo tá mas ele tá em acesso fechado eu consegui hoje hoje à noite na verdade foi ontem olha foi no dia 7 que eu consegui partir das 11 horas da noite e eles me mandaram corda tá e agora posso jogar o jogo tá tá ele tá em desenvolvimento tá em beta fechado ele não tem servidor brasileiro para conseguir o corte você tem que entrar no discórdia oficial deles e mandar 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 o teu e-mail e solicitação de solicitar corde corde em inglês para rian ou alexa tá é montar meu personagem aqui e olha que legal cara que lindo isso aqui mano o que mais dessa aqui mano eu gostei dessa humana mas essa 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 bicha não sei o que que é que ficou da hora mano eu gostei dessa btot mano de melvo esse aqui não sei o que é você se desabitou aqui, mano. O Elfo, o Elfo tá legal também. Ah, ela já vinha, eu vou ficar, né? Cara, eu vou ficar com mulher, porque não sei o que vai acontecer, então, vamos deixar pra ver. Essa cor do cabelo, vermelho, tá lindo, velho. Araro, dá pra deixar ela com cores... Tá uma porra, mano. Pô, vou meter um azulzão nela, velho. Face. O que é isso aqui, mano? Não sei o que tá mudando, não, mano. Vou deixar aqui no meio. Tá. O que é isso? Olha o tipo de sombrancelha. Não quero mexer com isso aqui, não, mano. Tipo, cor do olho? Sei lá o que é isso. Nuzi. Sei lá o que é isso, mano. Tá, roupa. Tá com isso aqui, Ou esse aqui. Ah, não, azulzona aqui, ó. Gostei desse azul aqui. Vou mudar esse aqui, mano. Colocar... Vou colocar um vermelhão, mano. Aqui. Realmente de cabelo. É, capacete de cabelo. Caralho, eu gostei desse aqui, mano. Ele é uma bastante projetiva. Lander... Não sei o que é isso, mas é... Ah, é a minha nave espacial, mano. Ou essa aqui. Cara, parece... Não, não parece, não. Ele fala que parece a nave do Dragon Ball. Eu gostei disso aqui, mano. Personalidade arrogante. Ninja. Mano, só eu... Vou me derrubando, mano. Vou me derrubando, então. Nome. Guttoboss. Ah, eu não posso deixar espaço. Tá. Guttoboss. Youtube. Create. Ah, não pode deixar a letra maiuscola? Isso é isso? Não, mano. Não. Só Guttoboss, então, mano. Vamos ver se o G maiúsculo vai lá. Vou ficar paia com as paradas minúsculas aqui, mano. Não, vou lançar só Gutt, mano, pra ver. Gutt. Gutt, Youtube. Gutt. Gutt. Caralho, velho. Gutt. Names. Contém. Banning. Works. Ixi, mano. Winnie Cooper. Alice Parker. Ninja Roberts. Ele. White. Ah, mano. Eu queria que eu caminhar o Nick, mano. Porra, mano. Vamos ver se sobrevivente vai, mano. Sobrevivente. É, mano. Sobrevivente foi, porra. Aí, caralho. Você tem memórias da última, do último pulo, do pulo, ok. Eu preciso de ajuda pra limbrar de tudo. Você é um astronauta, traveling of servers, para o seu destino, que é da galáxia Bia, de vários anos atrás, é isso? Vários dias atrás, a sua missão é construir no alto posto, localizado na civilização da Terra, em Bia. Tá, não tô entendendo. Ah, mano. Eu tenho um conquisto de ficar lendo essas coisas, velho. Ah, não, mano. Eu queria... Peraí, peraí. Que que é isso, mano? Ah, a quantidade de pessoas online, né, mano? Porra. Que que eu faço pra voltar? Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que escolher um... Todos eles têm autoatividade, mano. E agora, velho? Qual que eu vou entrar, mano? Mano, eu vou entrar em... Em... Holder. Tá. Tá, os planetas estão fechados. Tá. Aqui pro planeta Alpha. Lente... Vou observar pra qualquer tarde, pra construir sua casa. Colete... É... Zone... Para pegar combustível. Depois, volta e para o edifício. É... Galaxy Holden. Contato. Comunicação... Correta. Tap Launcher Linder. And go to Alpha. Entendi. Entendi, entendi. Porra, tem muita casa, mano. Caralho quanto a casa aqui, ó. Mano, não tem casa, velho. Eu vou fazer... Nossa Senhora. Mano, tem muito player nesse jogo, velho. Tá, porra, mano. Nível 5, level 5, nível 9. Nível 1, nível 9. Tá, nível 5, recursos. Recursos, nível 5, nível 9. Nível 1, nível... Nível 5. Tá. Cara... Fala que eu não sei o que que se passa, mano. Mano, eu vou ficar entre essas duas aqui, ó. Ó. Pera aí, aqui, ó. Aqui é nível 5 e aqui é nível 1. Então, eu vou ficar bem no meio aqui, ó. Entendeu? Eu posso pegar dois níveis de recurso, mano. Pelo que eu entendi, aquele hack ali é recurso. Não tenho certeza. Pode ser que eu esteja enganado, porque o jogo tá em inglês, né? Se o seu clube cor tiver caído, turma. Vamos conferir, né? O joguinho. Mano, eu não mexi nas qualidades gráficas do jogo ainda, rapaziada. Caralho, mano. Manual landing. Landing está em processo. Olha a minha nave ali que eu escolhi, mano. Aí. Paraquedas. Tinha que queimar as árvores ali, né, pô. Tá. Fiquei bem numa montanha. Fechou. Eita. Pô, não. Nem para colocar o saindo da nave, pô. Essa nave também, parece que não tem importo. Então, tem que atender a sombra. Hello? Hello? This is fine. Finalmente tem sinal para land safe. O painel de upper-ride, escone, tá, para char, o sistema da database, aonde está, é, cidade da tecnologia humana. Vá para, vai para a atividade, é, pelo, pelo, pelo buscador do sistema, tap, pressione, sonic tow, entendi. Esse é o sonic tow, a mágica, começa aqui, a mágica dos cientistas, é, e astronautas da terra, para explorar planetas alienígenas. Paralelo, meu inglês tá lindo, né, mano? Tá. É, é, e isso, então, carry, carry no rank camera. É, usa, use minério, é, minério, é, ferros e madeira para, é, é necessário para defender, para se defender. agora clique em start botão para procurar você precisa de três tech chips para completar a pesquisa é que a minha nave dá por isso não tem porta nenhuma clique em completo completo para o botão de completar a busca ok para de ir embora sozinho a mão esse clique em buscar a mão eu queria muito pular essa introdução para a gente ver o jogo mano eu sou obrigado ela e aí o atleta ensinar o básico que a gente tá entendi então eu vou pegar não vou pegar o material aqui e eu vou levar para nada pelo que eu entendi essa aqui é a ferramenta do jogo mano essa aqui é a pedra ele pega sozinho ele pega aqui que eu levo a pedra para entendi entendi tá completo e eu ganhei umas coisas acho que é para construir a base diamante aqui tá aqui vou começar a construção a da fundação tá o caralho dá para deixar outro assim não dá não né não dá não tá mano eu preciso achar um lugar antes é eu quero um lugar plano embaixo aqui mano e não tem base aqui em volta então eu posso construir aqui mano não sei se tem sistema de rádio nesse jogo aqui não sei se eu posso roubar recurso inimigo tá eu acho que eu vou construir aqui mano não há mais pra frente corre caramba aqui tá bom aqui tá bom tá aqui construiu quatro fundações agora vai pedir me fazer parede provavelmente o que é isso aqui mano tá aí que coloca em cima né eles que é o armário mas que parece um o sistema de teleporte mano igual do projetos lendo mano tá interagiu com o seu land base a colocar colocaringer o que a se tornais é só sua busca essa sua casa se o os produtos celulares para pesquisas tecnológica mais complexos eu não sei se é complexas procure ferro e cooper e ferro cooper e o cooper tá fazer faça uma fornece matinho em warehouse está procurar agora isso aqui não deixa eu já pegar essa pegada nossa pedra mano a que interessante mano de interessante tá eu cheguei essa barreira azul e a meu a minha meu território cara que da hora mano ou interessante para porra mano o cara baseado os gráficos aqui não tão nem próximo do máximo pelo que eu entendi o jogo é muito mais bonito que isso aqui só que eu não parei para mexer nos gráficos do jogo tá inclusive ver se ela não aqui a menina missão cadê o mesmo configuração não tá aqui que esse aqui em samba aqui qualidade suprêmio supremo 60 fps que roda não tá porra é outro jogo mano tá péssimo olha isso velho o caralho é outro jogo o caralho devia ter colocado antes mano caralho é outro jogo maluco olha isso olha esses gráfico mano o que é isso aqui mano que copa olha não a semana é outro jogo velho deixa eu pegar a árvore aqui dá para pegar dá a infinito porra eu ia falar que acabou minha ferramenta e ele só tem que recarregar ali pegar madeira beleza porra que da hora maluco que da hora mano porra eu gostei gostei para caralho velho tá coloquei o que ele pediu ali ele tá pedindo para fazer a fornalha agora o tapio de house construções aqui o minuto de função aqui é facilite que é o no caso são os móveis tudo tá hora de house porra de house tem que colocar aqui em cima tá beleza agora vou colocar fornalha e como girar ela Qual que é a parte da frente A parte de trás Aqui é a parte da frente Beleza Tá aqui a missão que eu vou fazer Não entendi a missão que eu faço Tá Ah tá Launcher Tecnologia start Rapaziada é isso Vou ficar por aqui Vou deixar pro próximo episódio A gente continuar essas missões O jogo tá lindo Nossa o jogo tá muito lindo Até me impressionei bastante Quando eu vi esses gráficos Aqui no máximo Sinceramente é bem pesadinho Bem pesadinho O jogo não tá disponível Na Google Play Nem na TapTap Você tem que procurar Na verdade você tem que entrar No link oficial do jogo E assim que tu entrar No link No Discord oficial do jogo Tu consegue Achar ali o link Pra download Aí tem que fazer aquilo lá Que eu falei Que é solicitar o download O código Perdão O código de ativação Se eles mandarem pra você Por e-mail Fechou Ativa aqui E jogar Rapaziada é isso Não tem muito Não tem muito o que falar O jogo tá incrível Tá lindo E é isso rapaziada Tamo junto Vou dar a continuação aqui Pra gente ver e conhecer um pouco Sobre o jogo Mas é isso aí Joguinho que dá pra gente se divertir É de construção Não sei se ainda se dá pra fazer raid Espero que sim Tá Mas vamos descobrir isso aí Tamo junto rapaziada Valeu Tamo junto Falou Tchau